Olá, estudantes da EJA4! Que bom estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Roseana Importel. A temática de hoje, posicionamento crítico diante do discurso de ódio. Mas antes vamos refletir com Cora Coralina. A verdadeira coragem é ir atrás do seu sonho, mesmo quando dizem que ele é impossível. Então sonhos são sonhos, eles podem ser realizados, é só a gente correr atrás. Criem metas, estratégias e corram atrás para realizar seus sonhos. Vamos ver o que temos para hoje, os objetivos da aula. Conhecer o conceito legal da liberdade de expressão e do discurso de ódio e reconhecer o uso da liberdade de expressão e do discurso de ódio nas redes sociais. Mas antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Vimos conceitos e exemplos das variações linguísticas. E aí eu deixei para vocês a seguinte pergunta. Vocês acham que algum tipo de variação linguística é mais importante do que outra? Então espero que vocês tenham refletido sobre isso diante das nossas aulas, sobre esse conteúdo e percebido que não existe uma melhor ou maior do que a outra. Todas são importantes dependendo do contexto em que são utilizadas. a comunicação, ela é o principal objetivo. Se ela é realizada, então essa mensagem, ela está adequada para aquele contexto. Tá bom? Então não existe aí variação linguística mais importante do que a outra. Eu espero que vocês tenham chegado a essa conclusão. Debatam também com o seu professor e seus colegas na sala de aula. Então vamos para a aula de hoje. Quero saber de vocês. Vocês costumam comentar nas postagens dos amigos nas redes sociais? Os comentários que vocês fazem são na maioria das vezes comentários positivos ou negativos. Você sabe diferenciar a liberdade de expressão e discurso de ódio? Então vamos ver aqui essas definições, tá? Observe as definições abaixo e diga qual delas, dessas palavras ou expressões elas se referem. A primeira definição é qualquer discurso, gesto ou conduta, escrita ou representada que pode incitar violência ou ação discriminatória contra uma pessoa ou grupo de pessoas. Essa definição é o que? Liberdade de expressão, é discurso de ódio ou é preguiça? Essa tá muito fácil. Se responder um discurso de ódio, acertaram. Então vamos a mais uma definição. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade, opinião, considerando o respeito aos limites que lhe faculta a lei. O que é isso? É tristeza? É discurso de ódio ou é liberdade de expressão? Liberdade de expressão. Tenho certeza que todo mundo acertou também. Então vamos aos conceitos. Vamos à parte mais formal do conceito de cada termo desse que a gente viu a definição. Liberdade de expressão é o direito que todo indivíduo tem de se manifestar. Manifestar seu pensamento, sua opinião, atividade intelectual, artística, independente de censura ou até de licença. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais do ser humano, não podendo ser renunciado, transmitido ou revogado. A liberdade de expressão nos protege, protege a sociedade também de diversas formas de opressão, sendo uma das características principais de uma sociedade livre, igualitária e democrática. Aqui eu tenho um artigo, o artigo 5º da Constituição, um trechinho dele apenas, a Constituição do nosso país, que é a lei maior do nosso país. O seu artigo 5º diz assim, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, nos seguintes termos, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, você pode expressar a sua opinião, mas você tem que dizer quem você é, quem é que está expressando aquela opinião. É livre também a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Antes da gente falar de discurso de ódio, eu tenho que saber ou relembrar o que é um discurso, né? Então, vamos ver aqui o conceito. É caracterizado por uma mensagem proferida por determinado orador, a fim de repassar uma mensagem que externe seu pensamento de forma solene ou não. Ou seja, discurso é toda mensagem que a gente repassa, seja ela num momento mais formal ou não. Então, vamos ver agora o conceito de discurso de ódio. Que mensagem é essa proferida, falada, que pode ser caracterizada como sendo de ódio? É uma forma de discurso que incita a violência, a discriminação contra pessoas que apresentam uma característica identitária em comum, como co, gênero, opção sexual, nacionalidade e etc. Esse tipo de discurso parte do ódio ao diferente, que leva à discriminação e ao preconceito. No Brasil, é crime e em diversos outros países também, sendo um atentado contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então, não é permitido nem aqui, nem em lugar nenhum, você discriminar pessoas. Então, aqui eu trouxe um pouquinho também, mais um pedacinho da nossa Constituição, que é uma lei que nos acoberta contra esse discurso de ódio. Então, veja qual parte que pode ser usada. Então, vamos observar aí, são invioláveis a intimidade, a nossa intimidade, a nossa vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a gente viu anteriormente que lá no artigo 5º, ele já fala que nós temos o direito de se expressar e tudo mais, só que o meu direito termina quando o do outro começa. Então, eu não posso ultrapassar esses limites. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano. Então, se eu tenho o direito, o outro, o indivíduo também tem o mesmo direito. Então, eu não posso, no meu direito de falar, expressar algo que possa ir de encontro ao direito do outro. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, não só nós temos aí a Constituição ao nosso favor, como ele ainda vai especificamente em alguns casos, como nos casos de racismo. Então, eu não posso ir de encontro a essa lei, independente da minha opinião. Eu tenho que respeitar o diferente de mim, o igual a mim, não importa. Todos têm que ser respeitados. Observe aqui como é interessante esse post. Discurso de ódio não é liberdade de expressão, é crime. Então, o discurso de ódio é um crime e pode ser penalizado. Mas vocês sabem identificar esse discurso de ódio? Às vezes, eles estão tão ali encobertos que a gente nem percebe. Vamos ver essa tirinha aqui, ela é bem interessante e reflexiva. Às vezes, os preconceitos e o ódio parecem disfarçados, aparecem disfarçados de humor. Então, não é só uma piada. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Muitas vezes a gente ri de determinadas coisas, no entanto, a gente está discriminando. Às vezes, ela parece tão comum no nosso dia a dia, mas eu estou discriminando uma parcela da sociedade. Eu estou discriminando outras pessoas por conta daquela piada que só vai ter graça para você que está falando. Então, veja aqui algumas características que a gente pode encontrar nesses discursos de ódio. Ofensas e palavrões. São palavras de respeito, xingamentos, ataque pessoal. É aquele discurso em que o indivíduo critica a pessoa e não os argumentos que a pessoa utiliza para defender uma opinião, por exemplo. Palavras carregadas. Também é comum o uso de exageros, ou seja, alguém que foi humilhado, aí você fala assim, ah, ele deu um xilique. Então, também é uma forma de você expressar o discurso de ódio. Veja esses comentários aqui, comentários racistas, contra a Maju, do Jornal Nacional, que causaram revolta na rede social. Saiu no Twitter da Folha de São Paulo. Só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas preta imunda. O que são milhões de pretos na Lua? Um eclipse total. Em pleno século XXI, ainda temos preto na TV. Só foi ela chegar aí que o tempo ficou seco e igualmente há um carvão em cinzas. Veja quanto absurdo uma pessoa pode proferir contra outra pessoa. Observe essa chave. Coloque todo o seu ódio no papel. Provavelmente a gente está aqui numa situação de uma terapia. Ela provavelmente é uma psicóloga. E aí, ele que está fazendo a terapia, ele diz assim, a resposta. Já coloquei no Facebook. Então, o que ele fez? O que a gente entende disso? O discurso de ódio é justamente quando a gente coloca pra fora todo o ódio que a gente tem dentro da gente. Nas redes sociais ou em qualquer outro lugar que ele possa proferir essas palavras tão cruéis contra outro ser humano, contra outra pessoa que é igualzinha a gente. Porque somos seres humanos. E, felizmente, a nossa aula acabou. Porque agora chegou a hora do desafio pra vocês não esquecerem da gente. Aprendemos hoje sobre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Vocês sabem o que fazer ao ser vítima de um discurso de ódio? Ou ser vítima ou então quando você vê que outra pessoa está sendo vítima. Você sabe fazer alguma coisa? Que meios você pode fazer pra ajudar? Tanto pra se proteger como pra proteger outras pessoas? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Foi uma excelente aula. Tchau, tchau.